A gente medita, Deus estava meditando, Satanás, ele se levanta contra a vida de um crente, a gente pode tirar pela palavra, a Bíblia diz que o diabo ele veio contra a vida de Jó, de uma forma tão terrível que Deus falou pra ele assim, olha, toque tudo, mas no Espírito tu não toca, o Deus, o São João ele vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não tem o poder pra tomar as mãos, o diabo pode se levantar contra a tua vida, contra a tua família, contra o seu casamento, mas a última palavra, ela é do Senhor. Querido, para não ficar somente nessas palavras, eu estava meditando na palavra do Senhor, um texto bem tão bastante conhecido, esse irmão que se encontra em 2ª reis, capítulo, capítulo 5, versículo 8, diz assim, Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, porque rasgaste as suas vestes, deixa-o vir até a mim, e saberás que há profeta em Israel. Tem profeta aí do Senhor lá, irmão? Então diz a ele assim, coloca a mão nas minhas pernas e começa a profetizar pra mim nessa noite. Faz isso com fé, irmão, coloca a mão na minha perna e começa a profetizar na minha vida nessa noite. O texto é bastante conhecido nos irmãos, irmão. A Bíblia diz que o rei da Síria, ele sai com tropas da Síria, e a Bíblia diz que eles levam uma menina, que vai presenciar toda uma situação, louvado seja o nome de Jesus. Ela vai estar em um determinado lugar, aonde um comandante, um chefe do exército de um rei está na enferma. Todos nós conhecemos essa passagem, mas eu não quero me prender a isso aqui. Não quero me prender na ré pra ti da mão. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer pra você aqui nesta noite, é que quando Eliseu, ele fica sabendo que o rei rasga a sua veste. E o rei vai dizer, para a mamãe, dizendo assim, sou eu ou com Deus? Profunda essa palavra. Eu não sei se foi por intermédio de mensageiro. Eu não sei se foi por intermédio de revelação. Eu não sei se foi por intermédio de sei lá o quê. Eu sei dizer que Eliseu fica sabendo. E ele diz assim, manda ele vir ali. Sabe o que eu aprendo nesse texto aqui, irmão? Que profeta tem endereço. Pode ficar em Esmael na terra da porta, que profeta tem endereço. Pode vir aquele irmão que você comprou um carro dele, te cobrar, que profeta tem endereço. Essa é a porta. Aí agora eu fico, irmão, meditando nesse texto aqui, viajando, que, na mamãe, chefe do exército do rei da Síria. Olha só, irmão. Ele pega a carta. Ele pega a carta. E a carta estava dizendo assim, o seguinte pedido, olha, peço a ti, que cure o meu servo. Querido, sabe o que eu entendo aqui? Olha só, existe uma revelação daqui profunda nessa palavra. Que aquele homem, quando ele chega, na manchega da presença, no rei da Síria, ele vai rasgar a sua fé. Sabe o que aquele rei estava dizendo? Rapaz, existem situações que eu posso resolver, mas tem coisas que vão acontecer através de um milagre. Eu não sou Deus. Agora, irmão, sabe o que acontece? Que na carta não estava dizendo assim, olha, você pega aí e cura o meu comandante. Cura esse oficial. Porque na carta está dizendo que quando louvado seja o nome de Jesus na mão, ele fica sabendo o que a menina falou. Ali com a senhora, ali dizendo que se ele tivesse lá em Israel, ele seria curado. Ele seria restaurado na lepra. Louvado seja o nome de Jesus no rei. Ele falou assim, rapaz, não se tem bobeira não, te prepara que eu vou te mandar. Olha, eu vou te mandar lá em Samaria. lá em Israel, lá tem o homem de Deus que ele vai te restaurar, ele vai te curar. E a Bíblia diz, irmão, que na carta estava sendo o seguinte. Aí eu fico pensando, um homem levando uma carta que o endereçado era ele. Querido, Deus está liberando para você hoje carta e escrita que ele vai ter na vitória. A vitória é sua. estava escrito naquela carta. Olha, eu te peço, cura meu servo. Não estava dizendo ali, olha, cura o meu pregador, cura a louvada que seja o nome de Jesus, o cantor. Não, sabe o que eu estou entendendo com isso, irmão? Que na presença do rei, todos nós somos iguais. Não tem comandante, não tem oficial, não tem pastor. Na presença do rei, todos nós somos iguais. Louvado seja o nome de Jesus, te deu-te a minha sua igreja, é o nome de Jesus.